Eu já fui o velho Do pastor eu me afastei E segui os meus caminhos E da pista eu me ausentei Foi um passo a gosto do outro Se voltar eu me perdi Já era noite escura Quis voltar não consegui E sem como eu desespero Tive medo de morrer Pois o frio congelava Não podia me mover Porque fui assim Tão longe Que tome esse trompetinho Se eu pudesse eu voltaria Para nunca mais sair De repente E te vim pra longe Com a paz E te vim pra longe 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 Te vim pra longe E te vim pra longe Obrigado.